Aplausos 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 E com tormento e sem dolor Eu já sento caminho E que a brisa marinara Me orienta a dia a minha destino Lele, lele, lele Así é que me voy bajando A la orillita del puerto E o primeiro barco que passe Que me lleve para adentro, para adentro E neste planeta meu Lele, lele, lele Este que tu governabas Lele, lele, lele Eu já clavo a minha bandera Lele, lele, lele Tu não me clavas mais nada Déjame vivir a mi así Codida pero contenta Tu mando bajo, pero yo aguardo Codida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Que a partir de ahora Y hasta que muera É mío E toda la vida é mío Ai, mi mundo mio Ai, mi mundo mio E todo o que como é mío E todo o que sueño é mío E todo o que digo e penso é mío E todo o que decido é mío E mío, 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 mío E todo o que hablo é mío Todo o que posible é mío E todo o que grito é mío Todo o que no me callo é mío E lo que no me callo é mío Mía, 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 mía Tonta, todo en la vida se paga Tonta, todo en la vida se paga Tonta, toda a vida se paga Tonta, toda a vida se paga Culpable ou não, inocente ou não Tonta, toda a vida se paga Tonta, toda a vida se paga Tonta, toda a vida se paga Aplausos